A presença dos órgãos de comunicação social que se juntaram a nós para mais uma conferência de imprensa dos advogados do PSGC. Como é de vosso conhecimento, o nosso prédio de advogados tem sido contado com inúmero de processos, desde o imbróglio criado à volta da legislação do Congresso do PSGC, da perseguição ao líder do PSGC e agora a mais vicente questão é o questionamento da bandeira do PSGC. E ele, portanto, criou e depois colocou a exposição do Estado da Guiné-Bissau para o Partido Popular em 1996 e o Estado da Guiné-Bissau foi proclamado em 1973. Eu estou aqui com três membros do coletivo dos advogados. Estou acompanhado do Dr. Fernando Azamá, Dr. Raílton, Dr. José Breyman da FEM, que enterram este coletivo dos advogados, coordenado pelo Dr. Carlos Cumpreira, que se encontra ausente do país por razões profissionais. Vamos, em primeiro lugar, passar a leitura de ligar o coletivo dos advogados, por ilusivo, em jeito de estrangemento, a toda essa situação, portanto, a todo o número de brome criado à volta dessa questão da bandeira e dos outros processos relacionados com o PSGC. E depois dessa apresentação, os membros do coletivo estarão em discussão dos jornalistas para a sessão de perguntas e respostas. Sem mais delongas, vou passar ao Dr. Raílton, que vai apresentar este comunicado do coletivo dos advogados do advogado. Dr. Fernando, tenha bondade. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os presentes. Com o meu conhecimento, cobria termos no Supremo Tribunal de Justiça um processo contra o Partido Africano de Independência e Guiné-Cabebeira a solicitar o impedimento judicial de usar a sua bandeira, incluindo a apresentar durante as eleições. A referida ação foi dirigida ao Supremo Tribunal de Justiça e, nessa instância Supremo de Justiça do nosso país, foi sorteado a um magistrado, juiz conciliário, que ainda feriu por falta de pressupostos legais para a sua tramitação ou sequer da sua apreciação para lá daquilo que é a apreciação liminar. Com o semindeferimento liminar, o Supremo Tribunal de Justiça devia notificar o requerente e o requerido do despacho de indiferimento, mas tal não aconteceu por razões que só o Presidente do Supremo pode dizer. Além de mais, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, sem competência para tal, apropriou-se do processo, entretanto já decidido e decidiu reafetá-lo a um outro juiz concilheiro do mesmo tribunal. Com essa atuação, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ferida gravemente de legalidade, se não mesmo criminosa, estávamos perante uma violação do princípio do juiz natural e, eventualmente, o princípio do caso julgado constitui a obstrução e manipulação da atividade jurisdicional por parte do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que, enquanto titular de cargo público, à luz da Lei 14.097, incorre a responsabilidade criminal que, se adotar, lhe será secada. Cargos jornalistas e público em geral, esta atuação do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça lança definitivamente a nossa justiça para o fundo do poço, da pior possível. Decidiu submetê-la, através dele, interferências e manipulações políticas, lançando a nossa sociedade para o reino da selva, ou seja, a lei do mais forte e da anarquia. A independência dos tribunais constitui uma garantia de uma justiça imparcial e objetivas que são correlários no Estado de Direito Democrático. Aliás, essa atuação do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça vem confirmar aquilo que algumas organizações internacionais e entidades externas já vinham avisando, anunciando que a Guiné-Bissau é matéria de justiça e de direitos humanos. É o caso do relatório da Freedom House sobre Guiné-Bissau e o relatório do Departamento de Estado norte-americano sobre manipulação política da justiça na Guiné-Bissau. A corrupção tomou conta de todos os setores da vida pública e o setor judiciário, que ainda apresentava algum reduto de resiliência nos dias que ocorrem e que já não se vislumbra sinais de contrariar a tendência e a capitulação quase total. Esta perceção é tão objetiva que salta à vista de todos, tanto os atores internos como os externos. Não é por acaso que os relatores de quase todas as entidades internacionais que trabalham nos domínios de corrupção apontam a mesma direção, a título de exemplo, índice de perceção da corrupção da transparência internacional que atribui Guiné-Bissau apenas 26 pontos, uma escala que vai de 0 a 100. A corrupção é tanta que o país desceu dois lugares, colocando-se na posição 164 numa tabela de 180 países. Esta situação tem reflexos direto na afetação de recursos necessários aos serviços básicos, como setores de saúde, educação e os cuidados da infância. No domínio das liberdades, a tendência não é diferente. Tudo está a colapsar, os atentados contra direitos, liberdades e garantias são evidentes, as opiniões livres são cada vez mais amputados na Guiné-Bissau. Basicamente, este é o desenho que o coletivo dos advogados preferia dar a conhecer daquilo que foi a tramitação ou as informações que nós obtivemos sobre a tramitação do processo que deu entrada no Supremo Tribunal de Justiça, intentada pelo movimento Bafatá RGB. Portanto, neste momento, não obstante ser de conhecimento público ao despacho do magistrado, ao que tudo indica, ele foi apropriado, apropriaram-se do processo e foi quer reafetá-lo a um outro magistrado. Bom, mas quanto a essas considerações e esclarecimentos, eu vou deixar os meus ilustres colegas prestarem as declarações que eles tiveram por pertinência. Bom, então, eu gostaria de vocês colocassem os critérios à frente do Dr. João de São Paulo. E pensam que eu não conseguirei falar que está a gente a puxar interiormente, ou também, eu tenho leitura de comunicar, e eu vou deixar a percepção de perguntas e respostas para tratar de ativar o seguinte e eu vou falar de alguma questão para colocar no português. e penso a comunicar-lhe, claro, mas, entretanto, para isso, a comunicação social, cada quinta apresenta, portanto, esse órgão, esse nome e, calcissi, questão que gostava de colocar, portanto, o agulativo de Arbolagos. Portanto, o nome, órgão de comunicação e a revida que estão a colocar aos membros coletivos de Arbolagos. Obrigado. 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 Pergunta? Pergunta. 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 O que se está a passar no nosso país. Para além do dito, ainda nos ressalta à vista o caso da decisão do Ministério Público em mandar libertar alguma parte dos militares de tiros nas celeras da segunda esquadra por tentativa de golpe de Estado, essa decisão nunca foi cumprida. Aparentemente, a norma nos parece que a situação da detenção dessas pessoas continua a agravar-se de dia a dia sem contar com as suas situações de saúde. Não obstante toda essa situação de ilegalidade indo ao ponto de vermos no nosso país pela primeira vez um presidente do Supremo Tribunal de Justiça a incorrer em atos que possam consubstanciar ilícitos criminais, ainda assim existem dentro dessa mesma teia, dentro desse mesmo rede de justiça alguns profissionais de saúde e de justiça e magistrados judiciais que ainda lutam para tentar manter o prestígio, o bom nome e a dignidade das suas profissões. Não sabemos que no quadro do exercício do poder judiciário há classes diferenciadas. Ao chegar ao Supremo nós começamos a ter obrigação de tratá-los como venerando juiz conselheiros. Ainda há aqueles que merecem de fato e de júri esse tratamento, mas não podemos dizer o mesmo do próprio presidente do Supremo Tribunal de Justiça e daqueles que efetivamente escolheram o descaminho da lei para exercer uma profissão cuja missão é administrar a justiça. por essas razões nós achamos que vamos aproveitar aqui para apresentar um despacho que foi referido na comunicação despacho esse foi proferido e assinado por um juiz ordenando o mesmo juiz que sejam as partes notificadas até hoje nenhuma das partes foi notificadas do despacho do juiz com o agravante de assistirmos a tentativas de efetivamente alterar o despacho do juiz conselheiro em questão dando uma outra decisão sobre uma decisão que já tenha sido tomada cuja qualificação jurídica não permite que haja alteração nem outro caminho para chegar a resultados completamente diferentes daquele que o juiz titular do processo emitiu mas sim estão a tentar uma outra via para poder atingir os seus resultados com o fim único de impedir ao PAIGC de participar nas próximas eleições legislativas agora vamos em crioulo um pouquinho para poder esclarecer para poder nos esclarecer essas situações a nós não está a os na Guiné-Bissau perante uma situação de que justiça que pilar de qualquer tipo de Estado porque qualquer tipo de Estado não está funcionando que lei lei que tem lá aquilo que está seguido a os que justiça na Guiné-Bissau que está em causa que está manipulada para poder político que está instalada na Guiné-Bissau é regime e que a noção que não é falada é que uma não faz referência a relator de diferentes instituições internacionais que fala na manipulação de justiça lhe na Guiné-Bissau para poder político que está instalada a osso e fala na corrupção de justiça para poder político que está instalada a osso e ele que não olha mais uma vez prelúdio ou continuação de que mesmos tipos de atos para ver aquilo não tem de comer não deve denunciar a situação não obstante não está sempre firmes na contínua de lutar contra esse tipo de situação e defendi com unhas e dentes direitos de tudo que efetivamente precisa dela mas especialmente de PSGC como partido político que está sendo vítima de algum tempo a esta parte não só do nosso poder judicial mas também do próprio regime político que está instalado a nós tudo não se lembra ali de vezes sem conta que não o agar o gás lacrimogênio ali a nós tudo não se lembra ali de dificuldades que não teve para organizar no congresso a nós tudo não se lembra ali de invasão do congresso por parte de forças policiais alegadamente eu aprendi um dia dirigente do PSGC que era delegado ao congresso ex-primeiro-ministro doutor Aristides Gomes a nós tudo não assistiu aquilo ali portanto essa é uma situação que a nós não pensa como a nós tudo não deve condenar a nós tudo não deve lutar contra ele a nós tudo não deve fazer esforço para essa luta ter sucesso e para a justiça poder o achado na Guiné-Vissão e para a PSGC poder participar na ex-eleição que na BIN na igualdade de condições com todo partido político porque se você anota só o PSGC que houve esse tipo de ataque eles não cansem a falar e não não continuam a falar você diz que a bolonca contem talvez porque efetivamente bolonca tem já e que um som só que tem para assim como aí reventar você vai tirar de bandeira para poder buscar outra maneira de tudo o PSG vai a eleição não não pedir o povo de Guiné-Vissão para estar atento com esse tipo de manobras porque vítima mais grande do processo tudo e o povo de Guiné-Vissão que o povo que o PSGC representa com dignidade e com interesse esse que não mistiliza as suas declarações não pensa como não mas garante Breyma também está lá e não aprecia também parte de opinião sobre a situação que nós temos muito obrigado muito obrigado portanto é o doutor Soarco Samar sobre a questão portanto de tentativas mais um leado de judicialização de questões do PNC da Rota Jornal e nós vamos a passar a palavra do doutor José Baramba da Pé também algumas considerações sobre essa questão portanto e talvez só para ligar a RGV que 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 contribui a ação e promete partido político que surge inclusive a estrutura política no momento aí é fidei agradecer a RGV foi o surgimento primeiro partido político que surge depois antigo 4º da Constituição para dar uma PNC ingerecer a única força política que a gente chegar então vamos a vai pelo Anderita e vai a 4-3 anos porque o carregado aqui do Brasil agora é de mais um exemplo revelador de manipulação para a justiça através de dirigir uma na taça portanto assim e aí é só para perguntar colegas estadunidistas como que nós estamos dirigindo esse processo contra a crise participou nas eleições em pé de igualdade como em todas as outras formações políticas. O próprio movimento Bafatá, que neste momento se revelou ser requerente junto ao Supremo Tribunal de Justiça para impugnar os símbolos do PAGC com vista à não participação desse partido às próximas eleições legislativas participou em todas as eleições desde a abertura política. É simples. Se não vejamos. Em 1991, ele que ouça, ou seja, foi aprovado a Lei Quadro dos Partidos Políticos. A Lei Quadro dos Partidos Políticos é a Lei 2.91 de 9 de maio. Foi essa lei que permitiu o reconhecimento dos partidos políticos. Nessa altura já existia o PAGC. O PAGC é o partido anterior ao Estado e a nação da Guiné-Bissau. O PAGC criou-se em 1956 e o Estado da Guiné-Bissau veio criar-se em 1973. Daqui deixam-se uma pergunta. Quem é que engendrou o outro? Quem é que criou o outro? O PAGC foi o criador. Portanto, se houver razões profundas para que não haja a similitude em termos de símbolos, seria o Estado da Guiné-Bissau a optar pelas outras cores que não sejam idênticas aos símbolos do PAGC. Portanto, nessa Lei 4, Lei 2.91, essa mesma lei fez a recessão automática e plena do PAGC, dando aconselhamento de que o PAGC em 60 dias devia proceder à entrega dos seus estatutos e da sua direção no Supremo Tribunal da Justiça. Considerou essa lei que o PAGC já tinha a sua personalidade jurídica. Restavam os outros partidos a se proceder de igual forma para que tivessem a personalidade jurídica e se inscrevessem junto ao Supremo Tribunal da Justiça. Para que, de fato, todas essas formações políticas estivessem em pé de igualdade e em pé de tratamento igual perante a lei. Se em todas essas décadas anteriores nunca se verificou nenhuma reação quer do Estado quer dos tribunais quer dos partidos políticos se agora é que se coloca a questão do PAGC não se deve concorrer às eleições enquanto mantiver esse seu símbolo. É ridículo. Isso é ridículo. Não passa de uma provocação. Não passa de uma provocação. é bom que o povo saiba que a situação em que se encontrou o país é de extrema gravidade. É bom que o povo saiba que o limite já se alcançou. É bom que o povo saiba que jamais se aceitará submissões dessa tamanho. O PAGC tem direito de se participar nas eleições porquanto se tratar de uma formação política pacífica admitida por lei. E nada o impeça. Tudo o que está se manipular é por tentativa daqueles que reconheceram que de fato não terão condições de se mantiver nas rédeas do poder aqui na Guiné-Bissau. Quer dizer que estão com a consciência clara de que estas eleições terminarão com a vitória do PAGC. Os outros partidos não têm discurso político para convencer o povo porque em três anos da governação fora do PAGC no PURE o que se pode constatar é a ausência das escolas a ausência da saúde elevado nível do custo de vida infraestruturas degradadas quer dizer que os nossos adversários na verdade têm medo de irem as eleições em pé de igualdade com a PAGC porque não têm o discurso político suficiente para convencer o povo repito tudo o que se passa não passa não passa de manipulação não passa de perseguição temos que estar preparados que certamente hão de recorrer a outras vias adotar outras estratégias para impedir o PAGC mas isso não será possível isso podemos acreditar isso não será possível muito obrigado ok antes que agora já podemos passar para a fase de blindas e expostas quem é que vai ser o porta-voz do coletivo quem é que vai bom acho que eles vão interagir entre eles se acharem se for a parte jurídica possa depois ser uma unidade então basta-se eu colocar a pergunta depois o resto é que eu tenho o microfone é que faço o link o que vão fazer com alguém tem que estar aqui a apresentar os os governadores o público eu quero dizer só duas perguntas podem ser os pessoas mesmas completas o que é dito das dadas do país em si acredita que estão a haver manipulações da justiça dentro de impedir o país de participar nas eleições legislativas de parte de um sim de um de um de um que estávamos a falar é que são tantos de fato e há tantas tanto a RGB Bafatá apresentou uma queixa Em bom rigor, são duas peças, uma providência cautelar e um incidente de inconstitucionalidade. Pronto, uma providência cautelar e um incidente de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal de Justiça, contra a utilização da bandeira do PAIGC, porque é bastante semelhante, quase idêntica, com a bandeira da Guiné-Bissau. O juiz, portanto, disse que não havia caso, não é, no fundo, mas as partes, tanto o PAIGC, neste caso, como a RGB Bafatá, não foram notificadas e a decisão foi abafada. Foi retida. Foi retida pelo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E pediu a notificação das partes. Por exemplo, acusam o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de ter impedido a notificação das partes. E a minha pergunta aqui, qual foi exatamente esse objetivo? Qual é o objetivo de impedir a notificação? Bom, aqui podemos tirar as seguintes conclusões. Em primeiro lugar, a decisão do juiz é no sentido de negar o provimento ao retribu pela RGB Bafatá. Negado esse provimento, o que é que vai acontecer? O processo morre. O processo morre. Então, o juiz negou o Presidente do Supremo, tendo conhecimento desse fato, simplesmente apropriou-se como está na comunicação do processo, tentando encontrar outras vias para alterar o resultado. Significa isso o quê? O objetivo de não notificação das partes nos leva à conclusão de que a decisão ainda não saiu. Mas essa decisão já é pública. Infelizmente, para o Presidente do Supremo, devia ele compreender que isto aqui já está nas redes sociais. Está devidamente assinada pelo juiz que proferiu o espaço. E a decisão é clara, com todos os fundamentos jurídicos e com todos os argumentos necessários para negar provimento ao retribu e no papel de tribunal, com todos os elementos necessários, negou provimento a esse requerimento. Então, agora o que se está a fazer é se esforçar no sentido de mudar esse resultado. Só por isso é que se possa compreender porquê que a notificação não chegou às partes. Por outro lado, o próprio ato em si do juiz é um ato final, é definitivo. Porque o juiz decidiu negando. E, normalmente, a notificação não tem outro caminho se não chegar ao destinatário do despacho. Então, é nessa situação, é nesse pequeno intervalo que o Presidente do Supremo intervém para poder, efetivamente, desviar o curso dos acontecimentos para que o assunto não seja do domínio público e para que possa, assim, alterar o resultado, buscando o objetivo de impedir o PSG de ir a eleição através do quê? Através do afastamento do símbolo da bandeira do PSG, obrigando o PSG a arranjar outra forma de se representar. O que é que isso vai nos trazer? Perda de tempo e desconhecimento do símbolo do PSG pelos eleitores. Portanto, as consequências e os objetivos são muito claros. O fim será claro. Ninguém vai perder tempo dentro do caminho de voto em buscar o símbolo do PSG que, para nós, é anterior, é visível e o movimento Bafatá fez parte da comissão multipartidária de transição. Bafatá fez parte e trabalhou até ao fim, nunca levantou esta questão. A nós nos traga um partido político que nem assento parlamentar tem, tenha dois secretários lá de 1963, tenha governadores e outros elementos. Isso significa que esta encomenda... O presidente de Câmara e outros, já fez duas câmaras. Esta encomenda vem do Ordem Superior, como aqui nós costumamos dizer. Portanto, assim sendo, esse despacho contraria a vontade do poder político instalado, porque sabe efetivamente, como disse o nosso humano, o problema, no fundo, é o medo de PSG participar nestas eleições em pé de igualdade com as outras forças políticas, porque sabe bem que condições para fazer fraude eleitoral, como aconteceu no passado, publicamente confesso, por esse presidente do Supremo Tribunal, que na altura era presidente do CNE, todos nós sabemos, para tentar mais uma fraude contra o PSG e sabendo que nas legislativas vai ser difícil, então estão à busca de uma única saída possível, impedir o PSG de participar nestas eleições. Ou se vai participar, que participe com muitas dificuldades. É esse o objetivo dessa atitude do presidente, é impedir que a notificação chegue ao destino. Então, eu só quero fazer uma pergunta. Talvez haja uma curiosidade para saber porque é tão importante o público em geral, que não são profissionais do fórum, estudantes de direito, estarão a perguntar mas haver uma decisão que é pública por que é tão importante que RGV e PIGC sejam notificados é que a notificação é condição de validade da decisão é condição de eficácia de um acto praticado de decisão tomada pelo feliz conselheiro que acima o despacho ou seja, não havendo notificação formal a decisão não chegando ao seu destinatário é como se não existisse por isso é que se apropriou-se o despacho e agora a intenção é na sua redistribuição e ir calhar um outro conselheiro que não mesmo que é para a decisão ser completamente diferente e aí sim serem as partes devidamente notificadas que é para poderem alegar não esta decisão é válida porque as partes foram notificadas portanto é condição de eficácia vamos conversar muito obrigado bom trabalho bom trabalho e aí o 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 Obrigado.